Gente, I'm gonna talk, we're running out of time Do it, do it, do it Essa luz é foda Meu mano do movimento Abastece o suprimento Mas tá sempre 100% A TT me deixa lenta E ela joga no talento Mesmo assim eu não perco o tempo Empilho o Rex, o licra aumento Jovem Henrique Marolento Cão, grande, tu não dança Só balança, espirro, lança Treco, suíte, da França Desse jeito nós avançamos Se meu mano for preso Vou ter que pagar fiança Caquei na gostosa loura E se pera a Luisação Bandido não dança Só balança, espirro, lança Treco, suíte, da França Desse jeito nós avançamos Se meu mano for preso Vou ter que pagar fiança Caquei na gostosa loura E se pera a Luisação Eu tô bonito pra caralho Foda-se o Janikin Faço dinheiro girar Como se isso fosse um spiny Meus mano não tinge Uns no rap, outros no clime Sou bandido chique Sem neurose Esse é o pique Fizinha na ketamine Então fala a parte Vai acordar a Nina Muito Rex, igual o Civil Santos Muito cash na pega da Dio Neco flopato, cê tá com a inveja? Porque seu som não bate uns dias Neco flopato ficou pra mim Porque meus negros fudam essa fatia Retoca pura, meu mano Pente dos elos, o wet, o clã Recate e é trap de fato, meu mano Reto normal, você me vê na peça Contando, 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 meu mano Porque a nossa um copo é um grafo Mas sóbro porque essa porra é tão fácil, meu mano Cê paga de cria Vai lá nas antigas, nós sabe que você foi eu Puta ressaca, vem sim, sou John Wayne Sacano, sacano, sacano de erro Tô coitinho whisky bebendo mais vinho Porque cê meu tem, meu mano, eu nem tem Nessa novinha, nós bota lá dentro Nós bota, nós bota com muito talento Nós tá fodendo, olhando pro espelho Você tá duvidando e tomando a location Niga influxo, nega influxo Tio too high dos P.K.K. Os meus manos do lado, somos todos fanáticos Patinadores com a mina, lei Polícia, se já tá na minha caça Eu deixo o slip na porta, bem Acostumado com o queixo de faça Eu vi essa porra, mano, que ela é gay Bandido não dança, só balança, espirro lança Tracksuit da França, desse jeito nós avançamos Se meu mano for preso, eu vou ter que pagar fiança Taquei na gostosa loura e se pera a Luisa Sons Bandido não dança, só balança, espirro lança Tracksuit da França, desse jeito nós avançamos Se meu mano for preso, eu vou ter que pagar fiança Taquei na gostosa loura e se pera a Luisa Sons Priciei na quinta, menino, fã na parte, vai acordar Muito ex, gostei mil cento, muito queixo na beck da tia Nego flopado, você tá com o investe porque sou só um barco de hostia Nego flopado, ficou pra mim, porque meus nego fã doce vai te Foda 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 Se inscreva no canal.